Dance se souber Eu vou me segurar Antigo eu não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você Joga pra raul Joga pra ladrão Joga pra raul Joga pra ladrão Porrado e xeracau Porrado e xeracau Porrado e xeracau Tá quente, o cara é de pará Pujer, 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 pujau Que deu pros fãs Pujer, pujer, pujater, pujater Joga pra ladrão Pujer, pujater, pujater Ela vem na cabalgada Toda tatuada Puta hara Puta mexicana Puta hara Puta mexicana Douование Dou jeito Pois a Tchau, tchau, tchau 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 É o que eu já digo, vai regressar, vai ter que descer, vão me segurar Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você pode tal Joga pra raul, joga pra ladrão Joga pra raul, joga pra ladrão Porrado e xeracal, porrado e xeracal, porrado e xeracal Porrado e xeracal, porrado e xeracal Tá quente, o cara de trase, pujou, 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 pujou O que deu pros fãs, papadinha, papadinha, rapadinha, rapadinha, rapadinha Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, cortada de cama Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Pai, saca, pa, saca, cara Toma, 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 toma Porrado e xeracal, porrado e xeracal Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Evoc, prato No cano cobai, a gente joga na cara Na pirata fleste, na fama, nós net Quando o chugade da panace, perpa na reta O nosso ritmo é daqui Ela vem na cavagada, toda tatuada Puta arra, puta mexicana Puta arra, puta mexicana Mais saca, mais saca, mais saca Puta arra, puta mexicana Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você que pode são Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Porrado e xeracal, porrado e xeracal Porrado e xeracal, porrado e xeracal Tudo começou, tudo começou, tudo começou Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senti não me encarar, senão vou me apaixonar Deu só por você, a lua estourar Que as estrelas focam a gente se amar Vai ter que descer, vou me segurar Senti não me devagar, para onde se machucar Já inventaram Bem, bem, DJ, minha raixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula Que tão, que tão bem Te toco, te toco, te toco Toma piranha A um, a um da cora é A um, a um da cora é Fica de quatro Olha o disco Bem, mulher A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder Essa, essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa a hora Ela finge que para pra escola O moleque é lídia Ela tenta cantar no caralho Ela tenta cantar no caralho Que tu, que tu Que tu, que tu, que tu Antiga não me queria, não me deu Atenção, hoje tô chefe, tô bonito Que tu, que tu, que tu Eu sou pichadão e ela gosta disso Só que eu morro só pra ferir esse ninho Morando tá boa, não precisa de seu bico Só que eu não abençoar de bicho De novo diferente da minha ex-exada e não aceita fogo Então explica aí amiga porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Mas eu dormi na levada, vou viver sem cagada Nem te dá colocada, nem te me dá voltada Nem te me dá voltada e depois dá gabar na cara Quem manda é nós Oi, 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 cabelo desfasado, cabelo desfasado O agente do pés Oi, 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 oi Dansei, dansei no baile a noite inteira Então já tô droga suada, tá suada, tá suada Tá calor com medo, sou com medo, sou com medo Solto agora eu vou dançar, dançar, dançar E me prepara Arruma meu beck, rapor na meu lança Beber meu goró, caralho pirã, a joelha e manda A minha é bocã, cuidado com o dente Não vai mudar Copiou O neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném O neném, pula Olha, se eu rola na minha Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha Na hora do Instagram, tu não junto com as amigas Sabe se na pica, manda mensagem no ar e fala Só sacanagem, eu sei que eu pego viagem Sério da plaza, luta pra nascentar Uma brincade aberta, luta de um dedo Quer foder com e sem amor? Toca, tchaca, é bom Vem pra cá sem sentimento Vem cremosa, safadinha, taca, tchaca, taca, tchaca Vem no bicho doi, pu-ri, 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 pu-ri Vem no bicho doi, pu-ri, 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 pu-ri Pupi, pu-ri, 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 pu-ri Pai foda, manda pra ela Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti